Ela não desfaça o ranço que sente ao me ver, ao me ver Mas é minha mina vira as costas que ela já quer saber Doidinha pra se envolver, doidinha pra se envolver Com uma amiga dessa quem precisa de inimiga Que puta fingida tá larica, tá na brisa Não para de olhar a peça e o rádio nos cria Rádio nos cria Quer fuder, nós fode outra hora, por favor Jogado tão caro, não fica no banco, amor Inveja, não grita que essa já explodiu Bota na minha conta que essa aqui já deu o Brasil Daquele jeito assim, ó Vagabundo, favelado mesmo Elas querem me dar, porque eu sou maloqueiro Vagabundo, favelado mesmo Elas querem me dar, porque eu sou maloqueiro Elas querem me dar, porque eu sou maloqueiro Aí tropa do 7, ele sem satisfação, agradecer geral Tamo junto, daquele jeito E aí, pô Meu parceiro Leizinho, pô Ei tropa Tchau, tchau Tchau, tchau